Eu conheci ela no início de 2015, no debate sobre racismo e encarceramento na praça, no Meier. E desde então eu comecei a acompanhar ela. E aí quando ela se lançou, a vereadora, eu fiz a campanha, a gente se encontrou em Botafogo. Acho que foi a campanha que eu contribuí, que eu mais tive certeza de que eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava contribuindo para alguém que de fato ia fazer a diferença. E aí ela me passou o contato dela durante a campanha. E no ano passado eu perdi uma prima que foi arrastada pelo trem, num ramal muito deficitário, que é o ramal de Belfort Rocha. Ela ficou oito horas partida na linha do trem. E a primeira coisa, eu fiquei pensando muito no que fazer, porque a violência é algo que nos atravessa cotidianamente. A gente perde com muita frequência os nossos. E eu fiquei pensando muito no que fazer para os meus tios, para a minha família. Eles precisavam de uma outra narrativa que não. O que eu fiz para isso acontecer comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E eu tive a certeza que a pessoa que eu tinha que procurar e entender que aquilo era reflexo do racismo era a Marielle. Eu liguei para ela e ela marcou para que a gente fosse, para que eu fosse levar meus tios no gabinete. E foi a primeira vez que eu entrei na Câmara dos Vereadores. Provavelmente foi a primeira vez que meus tios entraram na Câmara dos Vereadores. E provavelmente durante o mandato dela foi a primeira vez que muito de nós ingressou naquele espaço, né? Que nunca foi colocado, foi como um espaço para nós. Quando aconteceu isso, eu fiquei muito, muito fragilizada. Mas eu achava que eu tinha que ser muito forte, porque é isso, a gente sempre tem que ser muito forte para lidar com as violências que a gente lida no cotidiano. E ela falou para mim que eu podia chorar. E isso foi muito importante para mim. E ela era para mim, e como para muitas de nós, muitas mulheres, jovens, mulheres negras, uma referência de dizer que a gente pode ocupar esses espaços, que a gente pode fazer alguma coisa para lidar e para enfrentar as violências que nos atingem. E eu tinha ela como uma referência, como eu sempre digo que os nossos heróis, eles são reais. Ela era para mim uma herói, uma heroína, assim. E para mim era muito bonito quando ela dizia que, eu sentia muito orgulho quando ela dizia que eu era uma amiga que ela tinha ganhado na luta. Eu tinha muito orgulho de ouvir isso dela. E ela ensinou algo para mim, e acho que para muitas outras mulheres, que é a necessidade de se aquilombar. Ela ensinou que a gente devia olhar para a outra, sabe? Que a gente devia se ver na outra. Eu acho que o reflexo do que aconteceu depois da notícia da morte dela, é reflexo disso, do que ela construiu. De que a gente precisa olhar para a outra, de que a gente precisa construir juntos. É juntos que a gente consegue lidar com as violências que atravessam a gente. É coletivamente que a gente consegue sobreviver, assim. Eu acho que isso me marcou muito. E esses dias eu fiquei pensando muito em todas as coisas que eu ouvi dela, assim. O quanto eu aprendi, o quanto... Acho que todo mundo aprendeu, muitas mulheres aprenderam, muitas mulheres negras. Para nós, que estamos chegando agora, a Marielle é uma referência. É uma referência que diz para nós que a gente pode lutar, que é preciso lutar. Que a gente precisa lutar e que a gente precisa lutar junto. Que a gente precisa estar junto. Acho que ela é essa referência. Ela é essa referência que abriu aquele espaço que nunca esteve aberto para nós, sabe? A gente... Várias vezes, quando ela abriu aquele espaço, eu tenho certeza que, como eu, muitas mulheres, foi a primeira vez de muitas mulheres negras de entrar naquele espaço, de discutir política dentro daquele espaço, de pensar a política que são as políticas que incidem sobre nossas vidas, né? Eu acho que, assim como muitas de nós, eu estou tentando ficar firme, porque isso destroça. Eu perdi uma referência. Eu perdi uma líder. Eu perdi uma amiga. Eu perdi uma companheira de luta. Eu perdi um abrigo mesmo, porque ela foi muito disso para mim e para muitos outros. Ela me acolheu no momento que eu mais precisava. Ela disse e me deu pistas, me direcionou o caminho para poder permanecer viva e poder permanecer em pé, para seguir lutando. Eu nunca vou esquecer do que ela foi. Eu acho que ninguém nunca vai esquecer do que ela foi. E ela não só foi, ela ainda é. Porque tudo que a gente aprendeu com ela, tudo que ela construiu, isso da gente olhar para a outra, da gente se ver na outra, da necessidade da gente se ver construindo coletivamente, das mulheres incríveis que eu conheci através dela. Isso eu acho que, isso nunca vai ficar perdido. O que ela construiu, o que ela plantou, o que ela semeou, isso ninguém vai apagar. Não vai ser um covarde que atira pelas costas, que não tenha coragem de enfrentar essa mulher, que é uma mulher muito poderosa pela frente, não vai ser esse covarde que vai apagar tudo que ela construiu. Ninguém vai apagar tudo que ela construiu. Não dá para retroceder. Eu acho que essa execução covarde, ela mostra para a gente que para nós não existe essa possibilidade. Quando a gente acessa alguns lugares, a gente acha que a gente está protegido de alguma forma, de algumas violências. Eu acho que a gente achava que ela estava protegida de alguma forma dessas violências. Só que, no fim, no fim, eu acho que essa execução, ela mostra que para essa gente, que sempre esteve no poder e que faz desse lugar, um lugar para nos matar, continua nos matando, para essa gente a gente continua não tendo, a gente continua não tendo importância, para essa gente a gente continua sendo descartável. Eu acho que isso que aconteceu deixa isso claro para a gente, que a gente está morrendo de qualquer jeito. A gente continua sendo assassinado nas favelas, continua sendo assassinado nas periferias, a gente continua sendo assassinado quando a gente não tem acesso à saúde, quando não tem acesso ao saneamento, a gente continua sendo morto de todas as formas. E a única forma de a gente sobreviver é continuar lutando. Ela acho que mostrou isso para a gente, ela disse isso para a gente. Eu me lembro da última vez que a gente sentou para conversar. Aconteceu uma situação de violência sobre isso. Eu tinha acabado de sair de uma reunião onde o corpo da minha prima tinha sido tratado como lixo, como objeto. E a Mônica, que era do mandato dela, tinha ido comigo e falou, não, vamos conversar com a Marielle, vamos falar com ela isso. E a gente sentou na mesa antes que fica do lado de fora do plenário e eu falei para ela que eu tinha medo de falar nome, porque tinha medo de ficar, tinha medo do que podia acontecer. E ela falou para mim que nunca ia colocar nenhuma de nós em risco e que ela sabia que todos os dias estar naquele lugar era muito difícil, porque ela sabia que ninguém queria ela naquele lugar, mas que ela não ia esmorecer. E a gente não pode esmorecer, porque ela entendia que a única forma da gente viver era permanecendo, era lutando. A gente precisa permanecer, a gente precisa lutar, a gente precisa existir e precisa fazer isso coletivamente. Porque, de repente, se a gente tivesse feito isso mais coletivamente, se a gente tivesse... Se a gente soubesse que as nossas vidas nunca estão resguardadas porque se tratam de vidas negras, talvez ela estivesse de alguma forma protegida. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que seguir unida, tem que... Eu acho que ninguém vai esquecer e ninguém pode apagar o que ela construiu, o que ela nos ensinou, o que ela significou para nós. E eu acho que a gente tem que seguir firme resistindo, porque é a única forma de sobreviver. Retroceder não garante que a gente sobreviva, pelo contrário. A gente sempre teve um passo atrás e sempre morreu. Nós sempre morremos. Desde a fundação dessa nação, a gente morre. Desde a fundação dessa nação, são os nossos corpos que continuam jogados no chão. Então, a gente precisa resistir porque é a única forma de a gente mudar o que está posto aí. Eu acho que tudo isso, esse levante que é da juventude negra, que é das mulheres, dos homens negros, eles mostram tudo o que ela tornou para nós possibilidade. Porque a gente só projeta aquilo que a gente tem, que a gente pode ver, que é material para nós. Ela tornou isso material para nós. Porque a gente nunca viu uma mulher nesse lugar, que ocupasse esse lugar, para dizer, olha, esse é o lugar de vocês. Vocês têm que assumir esse lugar aqui, que vocês têm que estar aqui dentro. Então, não dá para retroceder. Isso não é uma possibilidade para nós. Porque isso não garante segurança para nós. Pelo contrário, isso garante que as nossas mortes continuem sendo invisibilizadas. Eu queria agradecer por tudo que ela é, não só para mim, para todas nós. Por tudo que ela tornou possível para nós. Pelas projeções e pelos sonhos que ela cativou dentro de nós. Porque ela é a materialização de sonhos que são sonhos muito novos para todos nós. Sonhos que a gente nunca sonhou. Então, eu queria agradecer. Queria dizer que eu tinha muito orgulho quando ela dizia para mim que eu era amiga dela. Porque eu fico pensando que... Acho que ela é que contribuiu para mim. Eu é que sou outra pessoa depois que conheci ela. Nunca vou ser a mesma pessoa. Eu queria dar outro, último, mais um abraço. Mais um, não. Queria dar muitos abraços. Queria poder proteger ela. A gente não pôde fazer isso. Mas eu queria dizer que... Ela... Ela não se foi. Ela continua aqui em cada um que está aqui. Em cada um que tem ela como espelho. Ela está dentro de nós. A gente vai seguir lutando por ela também. Ela é mais um combustível para a gente seguir vivendo e lutando. E ela é um combustível muito importante porque ela criou sonhos que a gente nunca sonhou.